Fala galera, beleza? Vídeo de hoje, análise Hexa E900 Pro. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Lembrando que link de compra na descrição do vídeo, seja no AliExpress ou na loja oficial da Hexa também. Além do mais, se você quiser garantir um desconto extra, você pode utilizar a extensão para navegador do Cuponomia. Lá você tem acesso a cupons e cashback em mais de 2 mil lojas. Utilizando o meu link na descrição do vídeo, você ainda começa com 5 reais de saldo. Link na descrição. Então vamos lá a minha análise, minha opinião, meu review sobre o Hexa E900 Pro. A versão top do E900. Estou testando aqui o produto há mais de 15 dias. Então tem aqui a minha opinião formada a respeito dele. Para quem gosta de informações técnicas, temos várias informações aqui na caixa do produto. Drivers de 50 milímetros. E além disso, USB. Então você tem a máxima qualidade sonora independente do PC que você esteja usando. Já que não é P2. Mas também ele tem outras conexões que eu vou mostrar mais à frente. Ele serve para tudo. PS4, Xbox One, CLX, CLS, Nintendo Switch, PC. O que vem na sua caixa manual de instruções. Isso aqui você coloca atrás da placa-mãe do seu computador. Ou na frente, né? Saída de som e microfone. E aqui você liga o headset. É claro, se você for utilizar esta conexão. Como é um headset que ele tem USB também. Eu não recomendo utilizar isso aqui. Somente em último caso. Porque se você utilizar USB, você tem a qualidade máxima. O cabo em si, ele é bem grande. Um headset que realmente me surpreendeu. Ele tem microfone destacável. É um ponto super positivo. Inclusive, ele tem essa almofadinha. Você pode tirar ou colocar. Eu recomendo vocês usarem com isso aqui. É um ponto muito positivo. Lembra que eu falei que ele é USB? Então, esse USB está lá no computador. E aqui ele sai USB-C. Então, você simplesmente faz a conexão aqui no headset. E outras conexões que ele também tem disponível. Vamos verificar USB-C para ligar no computador. O P2. Inclusive, ele tem uma travinha, né? Por motivos de segurança. Então, é um ponto muito positivo para a marca. O botão de mutar. Ele não está literalmente no fio. Está tudo aqui. Os comandos dele. Volume. Agora, quanto a construção em si. Aqui temos um ponto muito positivo. Eu testei a versão E900 sem ser o Pro. E assim, as Airpads não eram tão confortáveis. Assim, era ok pela sua categoria. Mas, esse daqui, ele corrige todos os pontos que eu critiquei no modelo não Pro. Esse daqui, ele é muito confortável. Olha que eu tenho um Redragon Zeus que é de tecido e é muito confortável. Mas, esse daqui consegue ser ainda mais confortável. Ele é um courino, né? Então, cuidado. Se você suar, é interessante você limpar com paninho para melhor conservação. Essa parte superior também é muito macia. Ele também tem um LED aqui na sua parte lateral. Que é somente um LED. Ele não tem opção de mudar de cor. Aqui na sua parte superior, o logo da Hexa. Aquele fiozinho que é característico, né? Dos modelos da Hexa também. Um ponto que vale a menção, ele vem com essa sacolinha mó da hora. Então, vamos montar ele aqui e vamos aos testes práticos. Teste de som, teste de microfone. E aqui, ele também tem várias regulagens. Quesito tamanho, deu de boa aqui na minha cabeça. Então, como vocês ouviram na prática. O som dele, tá aprovadaço. Eu curti, sinceramente, viu? E legal, ainda sobre o seu som. Ele também tem o seu driver, né? Você instala para você ter a melhor configuração. Equalização. A frequência da amostragem. Deixe no máximo. Também tem um equalizador. Efeitos do ambiente. Você consegue colocar alguns efeitos surround, que bem legal. O 7.1 simulado, né? Dá um efeito diferenciado. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Pessoalmente, eu curto, né? Dá um efeito legal. E também tem essa função aqui. Que ele também ajuda o simular. É interessante, para quem quiser ver. E quantas cores ele tem o headset na cor verde. E ele também tem na cor preta, né? Full black. Assim como o meu aqui. Então, antes da gente testar o seu microfone. Vamos conferir algumas configurações que ele tem nativamente. Em relação ao seu microfone. Vai no seu Windows Gerenciador de Dispositivos. Vem aqui no microfone dele. Escutar. Personalizado. Níveis. Ele vem em 100%. Aqui o meu. Ele tem um cancelamento de ruído nativo. Muito interessante. Muito interessante mesmo. Ele vem na qualidade DVD. Eu vou fazer o teste sem o cancelamento de ruído. Ok. Vamos fazer um teste. E eu vou deixar aí para vocês escutarem. Como que fica a sua qualidade de captação de áudio. Teste captação de áudio com Hexa E900 Pro. Teste sem cancelamento de ruído. Então, ora da verdade. Estou com o modo de cancelamento de ruído ativado. Pessoalmente, eu já fiz o teste. E de fato, ele cancela o ruído. Ele cumpre a sua função. Você tem um áudio mais limpo. Se você não tem uma placa RTX, por exemplo. Para utilizar o broadcast. O próprio headset tem essa função nativa. O que é realmente muito interessante. E também, ele tem uns recursos aqui. Tem aqui, ó. Echo. Oi. Ele dá um eco bem diferente. E ele também... Ele tem a voz mágica. Rapaz. Olha a minha voz. Ia. Estou na maldade hoje. Vamos lá para o CS. Então, ele tem um negócio bem legal de efeito, né? Então, como vocês viram, cancelamento e sem cancelamento de ruído. E aí, o que vocês acharam da sua qualidade? Eu achei que é um áudio cristalino. É um áudio bem nítido. Não tenho o que reclamar, sinceramente. Eu curti bastante a configuração de microfone. Ah, o microfone está baixo. Você consegue aumentar ainda mais aqui, ó. O volume dele aqui, ó. A sensibilidade e tudo mais. Eu curti, sinceramente. O seu microfone. Você tem um negócio que você vai ficar bem servido. E juntando a qualidade de áudio dele, né? Também tem essas equalizações, como eu mostrei anteriormente. Os graves, médios, agudos. Cara, é top. É top. Eu uso um Redragon Zeus, como muitos sabem. E o Zeus, ele é a indicação da galera, né? Ele é o popularzão da massa. Agora, esse daqui, ele pode não ter aquele RGB da hora. Porque ele não tem, né? É um LED. Mas a qualidade sonora dele, ele tem presença. Então, chegamos aqui na minha conclusão sobre o Hexa E900 Pro. Bom, a minha conclusão, como vocês viram ao longo do teste, né? E ouviram também. Quesito construção, ele está mais que aprovado. Conectividade também. Já que ele é USB, P2, você consegue ligar em muitos dispositivos. Conforto é sensacional. O microfone é destacável. O ponto que ele peca é não ter um RGBzinho, por exemplo, né? Mas, isso aqui passa. Tem gente que gosta de um negócio mais discreto, né? Enfim, ele é uma alternativa bem interessante ao Redragon Zeus, por exemplo. E eu notei que os graves dele é um pouco diferente do Zeus. Ele tem uma presença um pouco mais. Os altos, os agudos, médios também são bem equilibrados. Ainda mais que é USB. Ele tem aquele software, como vocês viram. Ele simula bem os 7.1 canais. Então, assim, se você quer um headset diferente do Redragon Zeus, por exemplo. Do Reft 2002D. Esse daqui, ele está melhor do que algumas opções dessas citadas, viu? Então, eu posso recomendar tranquilamente. E o conforto dele, eu curti demais. Que era a minha principal crítica em relação à versão E900, né? Porque esse daqui, ele é muito confortável. Esse courino dele é muito bom. Porém, cuide, né? É courino, né? Se suou nele, limpe. Pra manter aquela conservação, né? O áudio do seu microfone, ele é muito bom. Como vocês escutaram, tem o cancelamento de ruído que vocês podem ativar também. E a qualidade sonora, o seu palco sonoro, eu curti bastante. E a sua ergonomia é sensacional. Então, é isso que eu quis passar neste vídeo. A minha análise, a minha opinião sobre o Exa E900 Pro. Quem curtiu o vídeo, deixa aquele like. Inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos. E até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.